Quer ganhar 30 dias de Prime Video ou de Amazon Music, um limited grátis, isso mesmo, grátis? Eu consegui o desconto do canal pra você, link na descrição e no comentário fixo, aproveita que é por tempo limitado. Prime Video disponibilizou 30 dias gratuitos pra você assistir séries, filmes, animes, desenhos grátis, cara, sim. O link vai estar na descrição, vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui, como que você faz a inscrição e se vale a pena. Tá aqui, galera, a página do Prime Video, ok? Fecha todos os navegadores e abas do seu celular antes de você abrir, depois que você fechou, clica no link, chega nessa página aqui, bora ler. Filmes e séries e muito mais. Tem uma observação aqui, se você escolher o plano anual, talvez você não quer aproveitar essa promoção de 30 dias aqui, mas você pega um desconto ainda maior se você fazer a matemática, você vai pagar como se fosse R$ 9,92 por mês, durante um ano. Dando um total de R$ 119, né, galera? Então, por um ano, 12 meses por R$ 119, beleza? Mas nesse vídeo aqui eu vou focar na promoção de 30 dias gratuitos. Tá aqui, experimente grátis por 30 dias gratuitos. Após 30 dias, o Amazon te cobrará automaticamente R$ 14,90. Caso você queira continuar, você deixe tranquilo. Caso você não queira, você faz o cancelamento. Aí fica a seu critério, tá aqui a promoção. Galera, tem T-Boys, tem essa série, esses filmes aqui, tem Senhor dos Anéis, tem muito conteúdo bom. Você clica aqui, experimente grátis. Então, na minha opinião, vale a pena. Nessa parte que eu vou estar borrando a tela, que eu vou fazer o meu login. No seu caso, que você ainda não tem login, você vai clicar aqui, ó, criar conta. E aqui você vai colocar seu nome, endereço e senha. Criar conta, prontinho. Você já criou sua conta no Amazon. Aí você vai voltar aqui e vai fazer o login. Você vai colocar seu e-mail e senha. Prontinho. Depois que você fez o login, você vai chegar nessa parte que é a parte de cadastramento de cartão, ok? Tem que colocar um cartão? Tem, galera. Não tem jeito de você prosseguir uma próxima etapa se você não colocar seus dados bancários. Dessa forma, se você quiser continuar no plano, já tem seus dados. É por isso que eles pedem. Agora, se você quer pagar por Pix, boleto, não tem jeito até essa data. Você vai escolher aqui a forma de pagamento. Ou débito ou crédito. Somente essas duas. No meu caso, eu vou escolher crédito. Você escolhe aqui mais te agradar. E aqui, galera, você vai colocar seu nome, número do cartão e o código traseiro que fica atrás dele. Ok, galera? Embaixo, você vai colocar a data de validade do cartão e também o ano. Ok? Somente isso. Clica só na cartão. Prontinho. Você já está cadastrado no Prime Video. Você pode fazer o login na sua televisão e assistir filmes e séries ali. Você pode baixar o aplicativo no celular e assistir. Você pode, no computador, colocar e assistir. São três telas também. Você pode assistir você, sua esposa, seu filho. Sabe? No computador, na sala e no quarto, um exemplo. Ao mesmo tempo que eles não travam. Ok, galera? É liberado esse serviço. É muito bom. Na minha opinião, vale a pena. E, além disso, você vai ganhar o Prime Game. Já está incluso no pacote. Um pacote pequeno de Amazon Music. Também está incluído. Inclusive, tem mais promoções aí embaixo nos comentários. Ok, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal para apoiar o conteúdo. Que é de graça. Eu trago toda semana. Então, coloca qualquer comentário aí para me dar aquele engajamento do YouTube. Vocês estão ligados? Meu, muito obrigado por ficar até aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!